Olá amigos produtores e produtoras rurais, aqui quem está falando é o médico veterinário Hector Silva Dias, da Emater, município de Serrito. Eu venho passar para vocês uma dica técnica, vamos conversar sobre formulação de ração para terneiro. O terneiro tanto do gado de leite quanto do gado de corte tem uma característica que ele tem um rumo em pouco desenvolver. Com essa situação de estiagem de pouca forragem disponível, as vacas de corte a campo dão pouco leite para os terneiros, fazendo com que eles ganhem pouco peso. E nas propriedades leiteiras existe pouca forragem disponível, sendo a alternativa para alimentação uma ração tanto para gado de leite quanto para gado de corte. O que a gente tem que entender é que o leite da vaca tem 3% de proteína e a ração confeccionada pode ter de 15, 16, 18 e 20% de proteína. A ração indicada para terneiro gira em torno de 18% de proteína. O que a gente tem que entender para nós fazermos a nossa ração em casa? Os ingredientes que têm maior digestibilidade e aproveitamento para fazer uma ração é o milho, o farelo de trigo e o farelo de soja. Completando a ração nós precisamos de um mineral que seja destinado para terneiros, mineral para a recria. Então a gente faz uma mistura de 50 kg de milho, 20 kg de farelo de soja e 27 kg de farelo de trigo, adicionando 3 kg de mineral. Essa mistura pode ser variada de acordo com o preço, com o custo de cada ingrediente. Procurem o técnico do seu município, liguem para nós que a gente dá o auxílio necessário para vocês. Essa ração com 16, 17, 18% de proteína será equivalente a 4, 5 ou 6 litros de leite que a vaca daria para o terneiro, mas no momento ela não tem condições de fornecer. Então é mais vantagem desmamar o terneiro e fornecer ração do que deixar ele judiando da vaca que não tem condições de alimentar. Muito obrigado, até a próxima!